A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27 Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo Ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás Não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois, vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam com essas palavras Mas ele disse de novo Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus, tudo é possível Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos começando uma semana de trabalho E com toda certeza cada um de nós tem desejo de chegar perto de Jesus Perguntar sobre a vida eterna Dizer que ele é bom porque ele é Deus Então nós podemos chamá-lo de bom Pedir aquilo que é importante Ele vai nos falar dos mandamentos Fala dos mandamentos relativos ao próximo Do quarto mandamento para frente E depois nós vamos perguntar O que mais falta? Ah, falta escolher Deus como tudo Isso é que expressa Esse deixar todas as coisas É colocar Deus na frente E nenhum valor Nada, nada A riqueza A própria fama O nome Nada, nada Passe na frente Aquela escolha decisiva Da nossa liberdade Que é seguir a nosso Senhor Jesus Cristo Espero que nem você nem eu Fiquemos tristes Que todos nós tenhamos a coragem De mais uma vez Dizer que queremos seguir a Jesus Viver a sua palavra E dar testemunho do seu Evangelho Palavra de vida eterna Amém